1, 2, vai! Tá com medo da linha! Tá puro mendigo! Aproveita e grita! 1, 2, vai! Tá maluco, cara! Muito puxão, separamento de mão! Eu isolo meu peão! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Ai, toma, coxa de pepira! Bora, Marimba! 2, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Caiu o pedelo, vacina! É da música! 1, 2, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Toma, que é de graça! Me dá aí um braço de violão! Tu não puxa nada! De nada! E aí? Obrigado.